Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um gameplay de King's Rage nesse vídeo aqui, que continua a série falando sobre os dragões, né? Já falei do Ice, já falei do Fire, agora vamos falar do Poison Dragon, cara. Como eu falei nos outros dragões, né? Todos os dragões tem uma barra de CC que fica aqui abaixo do HP, que eu tô passando o mouse aqui, ó, como vocês estão vendo. É muito importante você tá derrubando o dragão, faz muita diferença aqui, principalmente heroes como o Gal aqui, ó, essa skill dele, a terceira skill, derruba o dragão sozinho, mas tem outros heroes também, então sempre guarda os CCs aí pra tá derrubando o dragão, cara. Isso daí, ó, que eu tô fazendo agora. Acabou de derrubar ele, só que tinha muito DPS e já terminou a primeira fase dele. Na segunda fase aí vem a Serpente, né? Ela diminui o dano dos nossos heroes, essa diminuição é contínua, e então você tem que matá-las o mais rápido possível, cara, pra não tá perdendo o DPS do seu time. Então, é, ficar de olho nisso daí, porque essa, essa penalidade, ela não sai, só quando o hero morre. Então fica até o final do, da raid. E na segunda fase vem os dragões bebês ali, né, os pequenininhos, é, eles reduzem a sua recuperação de vida. É, então, você acaba também perdendo isso daí, vai curar menos. Então, é outro, outro debuff também que é contínuo. Ele vai reduzindo cada vez mais e também fica até acabar a raid. Então, por isso que esses dois aí tem que ser, tem que matar eles muito rápido, cara. Pra não tá, é, pegando muito debuff disso daí, senão você não consegue matar o dragão na fase final. Então, ele é um pouco complicado porque ele dá muito veneno, esse veneno acumula. Então, tem que ter, é, heróis que limpem esse veneno. No caso, é, um healer, o Gal ele também tira. Então, tem que tirar efeitos negativos aí dos seus heróis, né, que tá fazendo a parte dele. E a gente tá com DPS muito bom aqui, né, eu tô fazendo dupla com o cara. Eu ainda não tô conseguindo fazer, é, o solo 70 desse daqui não, cara. Ele tá dando um trabalhinho aí, de uma vez ou outra que eu consigo. Então, na maioria dos casos, ainda não tá deixando pra rolar aquele alto ali pra tá farmando o Poison Dragon, não. Por conta, é, de ele conseguir derrubar o meu Gal é uma coisa rapidão. Porque eu acumulo veneno, eu não consigo tirar e ele acaba matando, né. Então, muito foda o Poison Dragon, eu achei ele um dos mais fortes. Eu acho que ele, eu só achei ele mais forte que, ele só não é tão forte quanto o Black Dragon, né. O Black Dragon, atualmente, é o dragão mais forte que tem. Então, ele vai ser o último que eu vou falar, o esquema dele é basicamente isso aí, como eu falei. É, não tem muito segredo, é só tá limpando ali os Poisons e ter, é, bastante cura, né. Pra tá regenerando aí o que tá perdendo. Porque acaba arrancando bastante HP. É, no level 70 até que é mais tranquilo, mas nos levels mais altos aí fica bem tenso, viu. O Poison Dragon realmente é bem forte. E o equipamento dele é interessante, né, é, diminui o, o dano crítico que você leva. Então, pra arena ali, com certeza é interessante. Eu tô até equipando o meu, o meu Léo da arena, eu tô equipando ele full, é, full Poison Dragon. Que é pra, só pra arena, né, aí. Então, com certeza ele é interessante nisso daí. Bom, galera, esse é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos, e valeu!